Depois aí da expulsão, de pedirem a expulsão da Vanessa, o Davi pediu a expulsão da Vanessa por dar um tapinha nele, na perna dele, e ficar incomodando ele, apagando e ligando a luz. O povo também está pedindo a expulsão da Bia por botar a mão aí no ombro do Wesley Safadão. Lembrando que ela não pode tocar o artista, é uma norma, é uma regra. E ela foi advertida no confessionário aí pelo Big Boss, aí dando um esporro nela daqueles, falando que da próxima vez que ela ficar em cima do artista, tocar o artista, ela vai ser expulsa. Então, por conta disso aí, eles estão pedindo também a expulsão da Bia. Comenta aqui se foi passível de expulsão, se é passível de expulsão aí a Bia tocar o ombro do Wesley Safadão. Deixa aqui embaixo se você acha isso nada a ver, ou realmente deve se expulsar. Comenta aí, porque na hora que ele foi assim passar, ela foi e botou a mão no ombro dele, mas foi só ela, ninguém mais. Aí o Matheus até a Bia, Bia, aí ela tirou na hora, assim, entendeu? Mas, vou deixar pra vocês que eu não tô aqui pra julgar ninguém. Comenta aqui esse caso e o caso da Vanessa, que eu já postei vários vídeos lá, e o Davi segue nervoso aí, andando pra um lado e pro outro, querendo que a produção dê jeito e solução. Se a produção não expulsar a Vanessa, ele vai fazer alguma coisa, não sei, ele falou que vai virar o bicho, mas isso não vai ficar impune. Tchau. Tchau.